Nada não, nada não, fica aí, fica aí, não é pra exabir não, daqui a pouco Tu já viu daí? Ó Tiringa Caramba, bichão, bichão Oi? Nunca viu gente, não é? É, eu já vi, vejo todo e agora nesse modelo aí Quer ser modelo, é? Rapaz, o negócio aqui, tu vai pra onde assim? E tu vai pra onde assim? Já rodrigou? Sim Eu vou procurar resolver o problema que eu botava pra você Eu vou procurar resolver o meu problema Ah, e qual é o seu problema? Aí você tá meio achando Pra onde é que eu vou assim? Por que você tá achando? Não, porque Nesse estilo, nesse estilo todo aí Tu vai pra onde assim? Nesse estilo aqui Isso aqui já é Já é uma Um depoimento Quando você for presidente Que eu for deputado e senador A gente vai andar disso a passar Pera aí, tu vai ser o quê? Deputado e senador Não, tem que ser o deputado ou senador Não existe deputado e senador Mas por quê? Dois cargos de uma vez só E o que tem a vez? Não, não pode E não tem tenente de major? De major? Tem, tenente de capitão Tenente de capitão? Não, mas é porque é a formação Tenente de capitão Ele tá em formação Mas deputado e senador não exerce Exerce sim Se exerce Tenente de capitão E major Capão Se exerce Tenente de capitão Por que não pode desistir? Deputado e senador